Fala galera, beleza? Estamos aqui no ETS 2, versão 1.43, nosso Invictus DD aqui, pessoal, todos os nossos mods estão atualizados e funcionando na versão 1.43, todos, beleza? Fizemos vários vídeos aqui de atualizações, enfim, estou no mapa sul-paraná, quase não saí, mapa sul-paraná aqui, vamos dar uma volta aqui adiante, como você já viu no título do vídeo, vamos falar aqui, tirar dúvidas sobre o nosso próximo projeto, que eu vi que está gerando muitas e muitas dúvidas ainda, galera, vamos saindo aqui. E aí, pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse está sendo um mod, que é o G8 que está vindo aí, que vai ser o nosso próximo projeto, muito cobiçado, muito desejado pela galera, né? Dá para ver nas postagens que a gente faz, estou vendo muitas dúvidas, inclusive dúvidas que já foram respondidas, sendo perguntadas por novas pessoas, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje, de uma forma um pouco mais completa, para tirar várias dúvidas que eu vejo o pessoal perguntando aí, beleza? Vamos lá? Vamos só pegar a estrada logo aqui, né? E aí, galera, bom, para começar, pessoal, eu tenho boas notícias, tá? O busão, ele já está com o seu exterior pronto, já foi até para as pinturas, sim, já estão, as pinturas já foram iniciadas ali para ele, legal, a gente conseguiu dar um gás bacana, Ainda não tenho uma previsão de lançamento, tá? Para falar o dia exato, mas talvez seja bem antes do que eu imaginava e do que vocês estejam esperando por aí, né? Não posso falar nada de datas ainda, mas boa notícia é que a parte externa está pronta, o busão foi para as pinturas, né? Já vou começar ali o painel nos próximos dias, então, assim, aproveitando também que a 1.44 não veio, né? Agora ainda, já era para ter vindo, mas aproveitando esse tempo que não veio, isso está sendo muito bom, porque 100% do foco, meu foco, está sendo construir esse ônibus, né? Virar noite, trabalhar nele, fazer tudo para ele. Então, por isso que a gente pode conseguir um resultado bem antes do esperado, tá? E, galera, para começar, cara, você tem noção, eu acho que eu cheguei assim no meu nível máximo até o momento de modelagem, porque foi a minha melhor carroceria, a melhor carroceria que eu já fiz até o momento, tá? Vamos ver o painel ali, o interior e tal. Eu sou muito da linha de trabalhar com uma boa modelagem, né? Eu fui, na minha época, a boa modelagem sempre esteve em primeiro lugar, eu sempre falei isso, né? Eu nunca me apeguei à frescurinha de mod e tal, porque não adianta você ter um mod cheio de frescura, sendo que a modelagem dele é ruim, né? E é isso que eu sempre passei para o pessoal, né? Que a nossa preocupação, a nossa linha, né? A nossa característica de criação aqui é totalmente diferente, né? E é o que nos trouxe até hoje, até você poder estar me assistindo aqui, foi tudo graças a isso, né? Essa linha que nós seguimos. E é muito boa, né? Então, assim, pessoal, para tirar dúvidas, algumas das dúvidas que eu vejo, o pessoal perguntando, mais uma vez, vai ter 6x2? Não, pessoal, se trata de um ônibus de 15 metros. No Brasil, a gente só pode ter uma resolução do CONTRAN, se eu não me engano. Eu não sei se tem uma proibição, tá? Mas nessa resolução do CONTRAN, diz que os veículos rodoviários de 15 metros, eles devem estar sob o chassi 8x2 no Brasil. Eu acho que existem modelos para exportação 6x2, para os países vizinhos. Tem até um pessoal aí de fora que me assiste, que fica se perguntando, por que não, por que não? Talvez lá tenha, e seja normal, um 6x2 de 15 metros. Mas para a gente, como eu estou no Brasil, sou brasileiro, para a gente não tem. Então a gente faz de acordo com o que a gente vê no nosso país aqui, tá? Beleza? Então, para fazer o outro 6x2, que seria 14 metros, isso tornaria o mod muito mais pesado, porque você tem que mexer não só no tamanho de fora, e as poltronas vão ficar para fora, e a posição das luzes, que ela recuou. Você tem que mexer nisso também. E a colisão? Você tem que mexer em várias coisas, cara. Então, assim, na teoria é tudo muito lindo e fácil. Na prática, além de você ter que duplicar a coisa, deixar o mod pesado e tal, então, assim, para mim, não rola, tá? Se é 15 metros, vai ser 8x2, somente. Scania, beleza? Outra dúvida que perguntam também é sobre o... É sobre a questão das portas. Vai ter portas animadas, poçado? Sim, pessoal, vai ter as portas animadas. Eu fiz alguns testes, eu consegui alguns resultados bacanas, né? Que foi o que eu falei para vocês. O problema da gente não ter portas hoje nesse carro, por exemplo, devido ao método de pinturas que eu uso aqui, que quando a gente coloca a porta animada, ele não bate a cor da lataria com a porta. Isso acontece com os nossos carros, porque eu uso um método diferente de criar as pinturas. E para que ela ficasse igualzinha com a lataria, eu teria que regredir, né? E deixar um material simples. E foi muito trabalhoso para a gente criar esse material mais complexo, né? Mais bonito, que dá esse brilho nas nossas pinturas, que deixa o negócio mais bonito, para a gente chegar agora e retirar, né? Então a gente precisava achar um meio de manter o que nós já criamos para acrescentar algo. E não ficasse feio, né? Então assim, a gente conseguiu um resultado que não é 100%, mas já é melhor. E já vai ser aplicado lá no G8. E depois a gente deve estar fazendo esses carros aqui, tá? Outra dúvida também que tem muito, muitas pessoas nos perguntam. E sobre as pinturas também, pessoal. Eu não passo, como eu sempre falei, eu não passo uma lista para quem está criando. Ó, você tem que criar essa, 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 essa. Não passo essa lista, tá? O carro já está, né? O carro seria com a pessoa que vai criar as pinturas. E eu fui muito, como eu sempre faço, eu falo assim, olha. Crie pinturas que rodem em todas as regiões do Brasil. Porque assim a gente consegue agradar a maioria das pessoas, tá? E assim também, pessoal. Quando a gente lança o ônibus, fala a verdade. Não é todo mundo que usa todas as pinturas que estão no ônibus, né? Muita gente já corre para fazer a sua. Ou para comprar a sua com outra pessoa que faz. Ou para ir na comunidade. Eu fiz a sua e vai disponibilizar, a galera joga, né? Então assim, a gente não consegue agradar todo mundo com as pinturas que vem no mod. Mas vocês mesmo correm para baixar ou comprar de outras pessoas quando a gente lança o mod. Não é? Correto? Então é isso. Vai ter pinturas que rodam em todas as regiões. E a prioridade é ter as pinturas que já tem este carro, tá? Né? Que é o G8 1800 ED Scania, né? As empresas que já tem esse modelo vão estar, obviamente, presentes no mod. Mas, como a gente sempre bota muitas pinturas no mod, vão ter mais pinturas que rodam também, né? De outras empresas, chassis, que rodam em outras regiões do país também. Para que a gente tenha um mod, assim, um pouco mais diversificado com várias pinturas. Beleza? Outra coisa também, o pessoal sempre pergunta da pré-venda, abrir logo a pré-venda. Então, pessoal, a gente só abre pré-venda quando o modelo, ele já está primeiramente no jogo, rodando, tá? Quando tem boa parte adiantada, várias coisas funcionando. Aí a gente vai e libera pré-venda com teaser. A gente tem que mostrar para vocês, né? O que a gente está fazendo, o que é aquilo que você vai adquirir. Tem que mostrar, então, a gente não faz essa parte nas pressas, não, tá? Mas, cara, eu vou falar para vocês, gente, está ficando sensacional. Sensacional, cara. Eu estou muito, muito feliz com o resultado. A gente vai chegando ali, vai me encostar até no próximo posto, olha aí. Legal demais. E pedir um pouco também de calma aí para a galera, pessoal. Eu acho que é isso aqui que a gente tem que fazer. É, balsa nova. Porque, as fotos que a gente postou, a gente vê a galera, Ah, tem que botar aquilo, tem que botar aquilo, né? Está faltando aquilo, cara. O ônibus não está pronto. Beleza? Não está pronto. Se estivesse pronto, aí, seria outra conversa, né? Mas não está, beleza? Estou atento aos detalhes. E, é claro, vocês também conhecem a minha linha, como eu falei ali no começo, de que os projetos têm que ser leves, né? Então, tem coisas, detalhes, pessoal, que a gente considera como irrelevante, talvez, se eu posso falar assim, que a gente faz isso pensando no desempenho. Então, mais uma dúvida aí do pessoal. Olha, o cara me jogou para fora ali, mal. Mais uma dúvida do pessoal aí. O ônibus vai ser leve? Eu vou conseguir rodar? Sim, galera. Se você roda qualquer um desses nossos projetos aqui, você vai rodar o nosso G8 tranquilamente. Porque esta é uma preocupação minha, tá? De todos os nossos projetos. Sempre foi uma preocupação minha. Porque, pessoal, eu nunca... Eu tenho um computador decente de pouco tempo para frente. Então, eu sempre vim e sempre tive um computador ruim, cara. E eu nunca vou esquecer de quando eu tentava jogar algo e não conseguia. Ou era o lag, era demais. Então, é você que joga de notebook no computador mais fraco. Você que já roda. Não vou falar que não pesa, né? Porque pesar, pesa. Tudo que é mod vai pesar mais do que o original do jogo. Mas se você já roda qualquer ônibus ou caminhão nosso, né? Por exemplo, a Leovista, Bus Dedé, que foi o último lançado. Você roda aquele ônibus? Você vai rodar o G8 tranquilamente. Beleza? Tranquilamente. O padrão... A gente pega um padrão aqui. Beleza? Pode ficar tranquilaço, cara. Desempenho é tudo, 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 tudo. Não adianta ter algo que você não consiga jogar. E a gente quer atender o máximo de pessoas possível, tá? Não é porque vai ser leve que vai ser ruim, tá? Daí também não. Ixi, cara. Era para a gente voltar ali. Não tem como voltar, é? Vamos dar essa roubadinha aqui, né? Não quer dizer que vai ser leve que é ruim. Olha aqui, olha o resultado desse ônibus aqui. Ele é maravilhoso. E é leve. Pode não ser o topzera das galáxias aí, né? Mas é top. É bom. Eu gosto muito e fiquei muito satisfeito. Assim como todos os nossos outros, né? Beleza, galera? Então pode ficar tranquilo em relação ao desempenho aí. Se você já roda, né? Qualquer um dos nossos, você vai rodar o G8 tranquilamente. Legal, né, cara? Esse mapa é legal também, cara. Bem detalhado. Ó, tá pesadinho aqui, hein? Caiu o FPS ali, não sei por quê. Beleza, pessoal? Então, estamos aí. Continuamos construindo. Tá aproveitando aí que o jogo deu uma pausa aí pra gente. Em atualizações, né? Então estamos correndo contra o tempo. Como eu falei no início do vídeo, trazendo boas novas. Que a construção tá correndo bem rápido. Com cuidado, obviamente, né? Com todo carinho que eu sempre fiz. E vai ficar muito legal, cara. Vocês vão se surpreender. Eu tenho certeza disso. Beleza? Em breve aí, logo mais, traremos... Trarei mais novidades aí, talvez, em vídeo. Na nossa página. Segue a gente lá, pessoal, no Instagram. Na página oficial no Facebook, tá? Aqui no YouTube também. É onde a gente passa sempre informações para vocês, beleza? E atendimento, pessoal. Ah, tô precisando do suporte. Já mandei mensagem no Facebook, ninguém me responde. No YouTube, ninguém me responde. Nosso lugar de suporte tá escrito no site. Aba contato. Lá no rodapé do site. Tem lá o e-mail, tem tudo. Lá é o local de suporte, tá, pessoal? Rede social não é local de suporte. Beleza? Tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau.